Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Tamo aqui de volta. Eu sou o Rio Gley Fagundes. Gente, presta atenção nisso aqui. Bolsonaro comemora, mas a alegria de Bolsonaro não agrada muito a certas alas. Vamos ao título, né? Pra aqueles... Essa aqui, gente, é uma resposta pra aquela revista investigativa que elegeu Bolsonaro como o homem mais corrupto do ano, né? O homem corrupto do ano, alguma coisa assim, né? Com repórteres investigativos. Imagine se esses caras não fossem investigativos. Olha só. Bolsonaro comemora resultados impressionantes ao combate ao narcotráfico. Em 2020. É isso que vocês estão ouvindo. Vou ler de novo pra turma aí que lê, né? Ó, Bolsonaro comemora resultados impressionantes do combate ao narcotráfico em 2020. Veja só. A revista disse que Bolsonaro era o homem corrupto do ano. Como é que o cara... Segundo a revista, Bolsonaro fortaleceu a corrupção e o crime organizado. É, parece que Bolsonaro fortaleceu mesmo. Mas não foi o crime... O crime tá mais pra desorganizado agora, né? Vamos usar a matéria? Se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações. Não esquece, gente. Na descrição tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, curte o nosso canal. Gente, dá uma forcinha. Eu peço àqueles que puderem ajudar o canal. A gente tá com muita dificuldade. Então, quem puder ajudar, ajuda o canal. Tem o código PIX, né? Pra quem já usa o sistema de transferência. Quem quiser usar, né? Enfim. Bom, falando aí, deixando... Não esquece de comentar, de compartilhar, deixar a sua opinião. Divulga, gente. Divulga. Eu não posso ajudar, mas... O que eu faço pra ajudar o canal, já que eu não posso ajudar financeiramente? Divulga o nosso canal. Publica aí pra todo mundo. Instagram, Twitter. Todo mundo sai espalhando. Que conta pra gente ver melhor. Pelo menos ajuda. Mas enfim, vambora. Lembrando a nossa live política. Dia 10, agora, domingo, às 21 horas. Ó. Nesta terça-feira, 5, o presidente Jair Messias Bolsonaro usou sua conta no Twitter para publicar sua satisfação com os resultados do combate ao narcotráfico durante o ano de 2020. Palavra combate ao narcotráfico. Tá aí o homem que fortaleceu o crime organizado. Ó. Fundo Nacional Antidrogas fecha 2020 com maior arrecadação em 5 anos. Estes e outros recursos de combate ao narcotráfico estão sendo revertidos em equipamentos e inteligência das forças de segurança do Brasil, como sempre explicitados. aí tem aqui, né? Aí tem aqui, né? Arroba Justiça Gov, PRF Brasil, né? Arroba Polícia Federal, dizia a publicação, né? Faz uma menção aí, né? As inúmeras operações realizadas pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal resultaram em um número recorde de apreensões de drogas de 5 bilhões! Gente, eu vou... Amigazinho agora, é muito... Antigamente a gente via dizer assim, ó, roubaram, 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 perdeu, já era, perdeu, Playboy, acabou, o povo tá sendo... Presta atenção nisso aqui, gente. Quando foi que a gente viu isso aqui, eu vou ler de novo, porque isso aqui eu vou ler de novo. E dizem que o cara ainda fortaleceu o crime, mano. Em um número recorde de apreensões de drogas e 5, 5, 6, 5, 5 bilhões de reais de organizações criminosas. Ou seja, além da grande apreensão de drogas, 5 bilhões o governo conseguiu arrecadar. Gente, é muita bufunfa que o governo tirou. Cara, isso daí foi... Continuando, né? As apreensões de imóveis, veículos, embarcações e aeronaves resultaram em 120 leilões que geraram uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais para o Fundo Nacional Antidrogas. Ou seja, presta atenção. É dinheiro que não vai sair do nosso bolso para financiar, claro, a segurança. Sem essas coisas, é claro, nós é quem financiaríamos. É uma pena que o problema não é a gente financiar com os nossos impostos. O problema é que a gente financiava e não funcionava. Esse é o problema. Agora não, já temos aqui, você vê, são, deixa eu ver aqui de novo, uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais para o Fundo Nacional Antidrogas. Ou seja, esse dinheiro antes, esse fundo antidrogas aqui, a gente bancava. Agora são cento e poucos milhões a menos do nosso bolso. Ao longo de 2020, foram repassados 1,2 bilhões de reais aos estados para compras de equipamentos, viaturas, sistemas e capacitações dos profissionais de segurança pública. Gente, a esquerda sucateou, detonou, depenou, destruiu, moeu, passou por cima com o trem, e jogou na ribanceira tudo o que era da polícia para entregar para a gente uma sucataria na área de segurança. Governo Bolsonaro está investindo nela com o dinheiro apreendido do crime organizado. Isso é que é governo, mano. Os números são impressionantes. Sem dúvida, um grande resultado. E aí finaliza aqui a matéria. Vê só como é engraçado os negócios, gente. Como a coisa é engraçada, né? Mais de um bilhão e meio repassado para os estados e municípios do nosso país para investirem na capacitação, na melhoria de equipamentos, melhorar os sistemas. Ou seja, é um governo que investe pela primeira vez que a gente está vendo um governo investir. Eu me lembro, gente, da época do Lula. Eu falo isso porque eu vi aqui na minha cidade. Eu vi aqui na minha cidade. Os caras empurrando uma viatura da polícia, mano. Porque não pegava. Tinha que ser no tranco. Eu tinha... Na época eu tinha um jornal aqui, um site de jornal. Era um jornal local. A gente abrangia aqui a minha cidade, cidades vizinhas. O estado de Alagoas aqui. E muitas vezes eu acompanhava a polícia em determinadas ações porque a gente publicava matérias e tudo. E uma vez a gente estava em uma determinada situação, né? A gente tinha acabado de fazer uma apreensão e ligaram, né? Falou, a gente prendeu, tem que ser... Fui lá fazer a matéria. E tamo lá fazendo a matéria. De repente, o pau cantou pra lá. Um camarada tava escondido. Resolviu, né? Saiu com tudo lá. Conseguiu escapulir. Lá vai os caras empurrar a viatura. Gente, era uma Elba. É uma Elba? É. Um Elba na época, né? Aquela... É a Elba, meu Deus? Não. Aquela versão do Cadete, gente, que era uma Elba, né? Não, não. A Elba é outro. Eu não tô lembrado agora o nome do carro, mas era aquela versão do Cadete perua. Se não me engano, era tipo como se fosse o Cadete, mas sendo ele naquele formato perua. Não tô lembrado se é Elba. Não. Elba acho que é da... Eu não lembro agora o nome. Não sei por que eu vi o nome da Elba Ramalha agora. Mas ela tem um carro em homenagem a ela. Mas eu não tô lembrado se... Qual... Não. Elba é outro. É da Fiat, parece. Né? Era da Chevrolet. Que era a versão do Cadete, só que compridinha. Né? Perua. Uma perua Cadete. Cara, os caras tiveram que ir empurrar o carro, meu irmão. A gente teve que ajudar a empurrar. E ainda dois policiais ficaram pra trás, porque quando o carro pegou, né? Os três policiais que estavam dentro não podiam perder tempo. Ficaram a mula. Né? Os outros dois ficaram. Né? E aí, enfim... Quer dizer, a situação que a gente vivia naquela época, pra vocês terem uma ideia, era a situação. Né? Hoje você vê um governo que muda isso. A realidade disso investe. Nós vimos um governo que tirou da mão do policial o direito de ter uma arma pesada e permitiu que o bandido tivesse... Eu fico olhando muitas vezes as críticas da esquerda, como aquele assalto que teve agora esses dias atrás aí, né? Que foi até elogiado por jornalistas, né? Da SBC... SBR? SBR, né? Não, SBR, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Foi elogiada lá pelo jornalista. Vocês lembram disso? O cara reconheceu o profissionalismo do bandido, né? Criticou o erro do policial em atrapalhar o bandido lá, né? Enfim... Pra você ver como é que são as coisas, né? Então, eu fico... Quando eu vejo essas coisas... É o que a gente viu, né? Pessoal da esquerda criticando, dizendo que a culpa era do presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro estava facilitando a arma. Agora, o detalhe é que aquela arma... As armas eram ilegais. Já começa daí, né? Então, como é que Bolsonaro poderia ter alguma coisa... A ver se a arma que o cara estava usando era ilegal. Não era uma arma legal. Né? Já começa daí. Uma arma adquirida no mercado negro. Então, não foi. Bolsonaro. A pergunta que eu faço é... Ora, se Bolsonaro quer liberar o porte de arma e ele é responsável por essa arma ali, aí como é que eles explicam durante os anos petistas, depois de 2005, né? Quando eles desrespeitaram o plebiscito e continuaram com a proibição de armas? Me explica, então, o aumento excessivo das armas ilegais no país. Então, não foi culpa do governo, então? O governo proibiu o cidadão de ter arma, mas o bandido se entupiu de arma. Né? Hoje, a gente está vendo uma realidade diferente. Hoje, o cidadão... De vez em quando, a gente vê falando aí que um cidadão meteu fumo em um bandido. Aquele ali, né? Enfim. Então, é o país que a esquerda dominou durante anos, destruiu. Boas coisas a esquerda fez, gente. E isso tinha um objetivo. Primeiro, tirou a arma do cidadão de bem. Colocou a arma na mão do bandido. Tirou a arma legal do cidadão de bem. Enfraqueceu as fronteiras, porque, infelizmente, até o nosso exército passou a sofrer desgastes. E permitiu que o bandido tivesse arma de última... De grosso calibre. Arma que derruba aeronave, helicóptero. A gente viu isso no Rio de Janeiro. Arma israelense. Inclusive, arma de uso exclusivo das forças armadas israelense. Nem nossa. É do israelense. Pra você ter uma ideia, os caras tinham esse equipamento dentro das favelas. Graças à ação da esquerda. E a ideia sempre foi o quê? Permitir que o cidadão ficasse mais à mercê do bandido. O bandido, por sua vez, papo cabuloso. Que vocês conhecem já essa história. Depois era só dominar o povo já dominado. Graças a Deus, Bolsonaro entrou. Graças a Deus por isso. Fortalecendo a nossa polícia, o combate ao crime. Você vê as apreensões de drogas, as apreensões de armas. Enfim. E o saldo, gente, positivo. Você vê o que é isso, cara? Cinco bilhões de reais no todo. Entre patrimônio, entre dinheiro, entre apreensão de drogas e tudo. Cinco bilhões. É dinheiro que não vai sair do meu bolso, do teu bolso. É dinheiro que o próprio crime vai financiar o combate a ele mesmo. Então, parabéns ao governo Bolsonaro. Esse, gente, é o resultado que a esquerda com certeza não suporta. Porque eles dependem dessa turma para criar a vitimização deles e assim tentar enganar o povo. Canal Brasil Notícias. A gente volta com mais informações.